Fala tiradores, aqui quem fala é o Jamie Damon e a gente vai começar agora o quarto episódio da segunda temporada do Showcase do Point Blank. Então vem comigo e vamos conferir aí o que rolou no mês de abril e o que vai chegar aí pra gente aí já no mês de maio. Bom galera, vamos começar falando aí do que já aconteceu, né? E como vocês sabem no dia 23 de abril a gente teve o nosso grande evento aí, a seletiva, grande final, pra decidir quem iria representar o Brasil aí no Point Blank World Challenge. Então vamos conferir umas cenas desse grande evento e vamos ver aí quem foi o time vencedor. O Forever tá ali pra trocar, o Johnzinho já chegou, os dois estão por ali, segura meio, o Patox elimina o corte, mas olha o Jumper e o Forever elimina o FZN. Trocação franca ali, tem dois pra trocar, o Joe leva o Niang e o Johnzinho leva o Patox. Sobrando apenas o Forever e o BZN, contra três o Forever vai tocando, foi eliminado. Sobrando apenas o BZN, ele tá sozinho no X3, ele vai ter que segurar, ele vem pra rua, ele toma uma bala! A equipe da Bompton, a equipe da Bompton se classifica para o PBWC! Parabéns a equipe Bompton, que ganhou a nossa grande final e ganhou uma passagem direta aí pra Coreia. Vamos ver se eles conseguem trazer o Caneco pra gente, vamos torcer muito pra isso. Bom, continuando falando então do nosso competitivo. Primeiro, como vocês sabem, o CNPB já acabou sua segunda temporada, certo? Segundo, Niang. Terceiro, brincadeira galera, vamos falar sério. Bom, terceira temporada do CNPB está chegando, então agora, no dia 3 de maio, já vamos ter início aí nas suas partidas. Então fiquem ligados, entrem no nosso site, o link vai estar aqui na descrição e lá vocês vão acompanhar todas as notícias e ver dia a dia cada jogo que vocês têm aí no CNPB, beleza? Então vamos falar agora de eventos, que eu sei que vocês gostam bastante. Neste mês a gente começou a Operação Rush e ele já está agora no seu finalzinho. Então pra quem ainda não participou galera, entra no link na descrição e tenta já participar desse finalzinho de evento que está super bacana, beleza? Vocês vão ter aí Rank Up, Log e Ganhe, Mercenários e muitos outros eventos pra vocês curtirem, uparem suas patentes e ganharem itens super bacanas, beleza? E se você achou que só tínhamos esse evento da Operação Rush neste mês, você está enganado, hein? Você tem que correr e participar do evento Headhunter, Caçador de Cabeças. Como que funciona esse evento? Basta você criar um vídeo com os seus melhores headshots aí no Point Blank, publicar no YouTube e então mandar o link no nosso fórum. Pra ter mais informações do evento, é só você clicar no link na descrição. Ah, mas o que eu vou ganhar com isso, Damon? Cara, já pensou em ganhar mil reais com um vídeo onde você mostra o seu potencial e o seu mérito de caçar cabeças? Pois é galera, entra no link na descrição, corre e participa do evento, ainda dá tempo. Ei, ei, não esqueçam, hein? Como sempre a gente tem nossos eventos aí mensais que são Rank Up, Log e Ganhe e Lista de Presença. Então não fique de fora, confira o site e fique atento. Pois é, e vocês acham que vocês iam passar por tudo isso sem ter uma arminha nova pra vocês? É galera, vão chegar novos arsenais. E vocês vão poder jogar com um pouquinho mais de estilo e quem sabe um pouco em fachadas, não é mesmo? Bom, teremos aí então pro mês de maio três novos arsenais pra vocês. São o Arsenal Dragon, o Arsenal Mummy e o Arsenal PBWC. Tá certo? Então confira um pouquinho aí desses arsenais pra vocês ficarem com um pouquinho de vontade já um pouco antes do lançamento. Tchau, tchau. Pra quem tava jogando Point Blank esse tempo inteiro e acabou perdendo os últimos showcases, basta clicar aqui no link e conferir o que rolou, tá certo? Queria mandar um grande abraço aí pro nosso parça, o Niang, certo? Sempre em segundo, mas ele sabe que a gente gosta dele, ele tá em primeiro nossos corações aí. E a gente vai torcer pra que ele consiga ganhar os próximos campeonatos, beleza? Bom, dá o seu like se você gostou do nosso showcase. Se você não quer perder nenhum conteúdo do canal do Down Game no YouTube, basta se inscrever no nosso canal, tá certo? Nosso showcase fica por aqui. Nos vemos no próximo mês. Até a próxima.